Pode-se garantir que no governo da empresária Riva Bezerra, isto não vai acontecer? Anes, eu não posso aqui garantir, porque não se conhece em pouco tempo a personalidade de pessoas. E não o que eu esteja dizendo aqui, para não centralizar um governo. Até porque eu não gosto de gestão centralizada. Talvez eu tenha errado, e eu já disse isso aqui, em outra palestra com você, para as pessoas do CEDRO, que se eu falhei foi por excesso de confiança. E esse excesso de confiança resume a dizer que eu possa ter deixado por algum tempo o meu governo na mão de pessoas que eu confiei. E se essas pessoas falharam, eu posso ter pagado o preço e deixaram a desejar algo diferenciado. Mas, eu, fazendo um resumo de tudo isso, nós entregamos um município reconstruído. Eu não tenho dúvida disso. E eu não tenho dúvida disso, que a cidade do CEDRO Tenegril, e que na mão do próximo gestor, que seja a gestora Riva, a prefeita Riva Bezerra, a gente vai, novamente, elevar isso e reconstruir o CEDRO. Nós vamos transformar essa cidade, se assim for do meu gosto, em um canteiro de obras, onde todos os investimentos que possam ser investidos em uma cidade, que seja na agricultura, que seja na zona urbana, que no decorrer dos dias, sei que não vai dar tempo de dizer tudo aqui, e a gente vai direcionar os recursos para os seus lugares, para que as pessoas possam, assim, se sentir, ter gosto e aplaudir uma gestão de qualidade.